Foi na manhã gelada de sábado que representantes de empresas parceiras, jogadores e diretores do Pato Futsal entregaram os alimentos para a Paz Ilda Arnes, no bairro São Roque. Cerca de mil quilos de alimentos não perecíveis que vão beneficiar as famílias mais carentes dos 117 alunos acima de 16 anos atendidos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A gente tem muitas famílias carentes aqui na escola e a gente necessita das doações. A gente conseguiu já fazer algumas doações para as famílias porque nós tivemos doações de outras entidades também que doaram para nós. Então essa doação é muito importante porque a gente consegue atingir mais famílias ainda. A campanha envolveu quatro empresas, um supermercado onde as doações foram deixadas e três parceiras do Pato Futsal. As empresas patrocinaram a confecção das máscaras trocadas pelos alimentos, cada máscara por dois quilos. É muito gratificante ver o engajamento de toda a população de Pato Branco e região nessa campanha para ajudar a arrecadar alimentos para a Pai. O Pato, não precisa nem falar, todo mundo é fanático por ele e a empresa Neocor não podia ficar longe dessa parceria. Foi uma campanha surpreendente porque nós tivemos uma participação da população de forma bem rápida e foi bem aceita a campanha. E o resultado foi surpreendente porque em pouco espaço de tempo a gente conseguiu fazer uma arrecadação que vai ajudar muitas pessoas. Diretamente envolvidos na campanha, os irmãos Selbach e o goleiro Johnny. É complicado a situação que a gente está vivendo no momento, porém acredito que o Pato esteja sendo muito feliz nessas ações. A gente sabe que muitas pessoas dependem, o Pato é uma referência dentro da cidade e eu fico muito feliz realmente de poder representar a equipe em ações assim. A gente foi lá no Super Pão, a gente também quando está passando a rua as pessoas perguntam como está sendo. A gente tem que também passar uma palavra de esperança. A gente sabe que muita gente precisa, então a gente fica muito feliz pela quantidade de alimentos que a gente conseguiu arrecadar. Só tenho que agradecer ao Super Pão, a Neocor, a Clínica Betiol, também a Polissaúde pelas máscaras. Então, fico feliz e nós aqui do Pato Futsal estamos sempre tentando ajudar a comunidade de Pato Branco nessas ações.